Votou já? Dá perfeito também. Toma, toma, toma. Olha lá, você tirou a chupeta. Peraí, devagar. Toma, toma. Toma. Ah, o direito é pra contar aí, ó. Corre. Me dá uma palestrada hoje, Felipe. O que é novo? Os policiais foram acionados por hora de seguida e conseguiram localizar o táxi e fazer a prisão dos dois. O carro foi encontrado próximo a ser numerado. Faz igual você faz todo dia? Pau, eu tô de boa. Aqui, aqui, aqui. Arthur. O que é? Olha lá. Será o que aconteceu? Eu vou falar. É só suportar. É só suportar. O Instituto Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo foi parar na delegacia após se envolverem em uma discussão com dois três militares de trânsito, apoiá-la junto com as mulheres, apoiá-la junto com as mulheres, apoiá-la a passada de carro na Avenida Paulista, ou foram paradas por maquinas. Depois de entregar os documentos, a filha da desembargadora que conduzia o brilho teria se irritado ao ser convidada para realizar o teste de uma fome. Garoto, comida! Olha! Olha! Mano, não bota a mão. Toma, olha. Vira o nome, bebê, só olha. Vamos lá, está gravando. Mãe e filha foram encaminhadas para a corrigidoria da PN onde prestaram depoimento. Em seguida, foram levadas para a delegacia. A desivariadora e a filha responderão em liberdade por desacato. Está bonito? Está bonito? Mas eu vou te levar para uma peste.